Descendo com o Carlinhos na direita, levantou, cruzou, olha lá, vai lá em cima o goleiro, vai mudar o jeito de bater, Alex bateu, o goleiro não pegou nada, segura firme o goleiro, passa quase 69 minutos jogados, levantamento, cruzamento, sombrou para o Guilhão, cabeça, na bola está entrando, milagrosamente vem o goleiro da equipe do Carlinhos, salva Vinícius, ele está um tapinha na bola, não foi uma mungueca da Rogério. E para esse segundo tempo, 15 tênis, domina, Anaílson, risca, bate, segura firme o goleiro, internacional da banda, levantamento, cruzamento, afasta Canhão de qualquer maneira, o Vinícius Torres, de perda esquerda, levantou o Guilhão, vem o goleiro, ele descarrega a busca, na esquerda, vem o Jonathan correndo, o Zé Guilhão chegou, cabeça, na bola, o goleiro fracassou, ela sobrou para o Uzinéu, fitou, arrumou, É do 15, é do 15, é do 15. Promocionar coração verdadeiro do Uzinéu, no peito, na raça, na vontade, ele tentou o primeiro goleiro, fracassou, ele voltou, teria sofrido a penalidade máxima, Aí ele continua, executa, manda no fundo da rede, que lutou, se atorna a índia, no meio, mandou a guarda coração, é verdadeiro, bate a velha, vem o Vinícius, O Zé Fago, manda pela linha de fundo, tinha endereço certo, o Bibi, agora estava entrando, milagrosa defesa do Vinícius. O que esquece, servido, dominou, trabalhou para a minha esquerda, sassaricou, manobrou, tentou, passou, arrumou e fintou, mais um, buscou, na cara do gol para o Carlinhos, lá vem o impedimento. Passa o 15, recupera a bola, vem descendo, caminhando, outra vez com o Uzinéu, passou, na direita, olha a equipe do 15, com o Robinho, invadiu a grande área, olha o Robinho, fintou, arrumou, cruzou, chegou o Wesley, embaixo do gol para o Uzinéu, cabeça na bola. É do 15, é do 15, é do 15! É do 15, é do 15! O Bibi, que defesa! Chave em Bebedouro, Demir! Uma defesa, dois tantos a zero, Internacional, vai para cima, vai para cima, vai para o Gustavo, atenção, bateu, o goleiro desviou, Molina! Luz e Melo, Demir! O Robinho desceu, bateu, o goleiro desviou, a bola vai embora, se perdoa o final aqui no fundo. O Arthur vai correndo em busca da bola, ele vai gastar, vai gastar, levanta, levanta, para o gol do Amarelo! E a felicidade que esses meninos estampam! E peguente, né? Peguente completamente! Olha lá, olha lá atrás, a festa chega aqui, olha só, olha a festa! A festa do jogador e jogadinho, campeão paulista sub-20!